Bom dia, pessoal. Sou a professora Sônia Guimarães, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica UITA, de São José dos Campos. Estou aqui para falar de como foi ter palestrado no fechamento do terceiro evento científico, Jornada de Física, em Sobral. E foi uma experiência muito boa, fantástica, pois falei com pessoas de vários níveis, pessoal da universidade de várias áreas, e consegui trabalhar com eles, eu mostrei para eles o sucesso de mulheres como elas, o sucesso que mulheres como elas conseguiram em suas carreiras. Mas, ter palestrado no evento de abertura do centenário da Eclipse de Sobral foi melhor ainda, pois não sou da área de astrofísica, de física de relatividade, nada disso. Mas eu saí de lá, eu sou doutora em materiais, materiais semicondutores, mas saí de lá sabendo toda a controvérsia que foi, o que o Einstein falou sobre a relatividade geral e sobre a curvatura da luz pelos grandes corpos. Saí de lá sabendo como tudo aconteceu, porque que foi tamanha confusão. E também eu consegui aprender, além de aprender bastante coisa nessa área, eu consegui também, eu vi também que outras pessoas aprenderam bastante, porque as palestras estavam muito cheias, as pessoas perguntaram bastante, o evento foi realmente bastante proveitoso, eu gostei muito de participar. Muito obrigada.